Tava apertando o play, né? Eu sei, enganei, te peguei! Pode acreditar! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tava com saudade de mim? Ah, fala que tava, só pra ficar contente hoje. E aí, já se inscreveu no nosso canal? O que eu preciso fazer pra você se inscrever no nosso canal? Não abusa! Não abusa que minha paciência também tem limite. Por favor, se inscreve no nosso canal. Clique no gostei, curta, compartilhe e seja feliz! Valeu, Marcão! Atendendo a vários pedidos, deve ter sido... Quanto, diretor? Ah, falou aí, Estrelinha. Foram só três, seu tonto. Isso, três. É, nós vamos fazer mais um episódio daquelas placas do meu Brasil! Iu, iu! Que todo mundo gostou. E fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, a gente vê que realmente a coisa tá muito, muito feia. Então tem aqui uma colinha, porque se até Fausto Silva tem, quem sou eu pra não ter, não? E vamos lá! Começando com essa maravilha. Garagem. Sabe ler? Garagem. Esse aqui eu acho que tá meio, ó, enjoadinho de ter que pedir pra tirar o carro da frente de casa, né? É, brother. Vai, brinca. Brinca pra você ver. Esse aqui vai pra você que tá procurando alguma coisinha pra apimentar o seu relacionamento, o seu casamento, que você sabe que depois de algum tempo, né? A coisa dá uma esfriada, dá uma caída. Dá uma caída. Que não que seja o meu caso, mas, né, enfim. Servimos suco natural do pó do Guaraná afrodisíaco. Ai, que absurdo. Afrodisíaco. Eu acho, acho que seria afrodisíaco. Ai! Ai! Mas... O cara colocou a flor de zíaco e do Amazonas. Então, lá no Amazonas, se você procurar, tem lá a flor de zíaco. Deve ser a flor bonita do zíaco, né? Zíaco. Ai, ai. Ô, diretor, como é que tá meu cabelo? O cabelo tá uma bosta, como sempre. Ah, eu não vou fazer gestos obscenos, tá? Por favor, então, você se mantenha no garbo e na elegância. Continuando. Pintamos casas a domicílio. Ou seja, você não precisa pegar a sua casa e levar lá pro cara pintar. Ele veio na sua casa fazer a pintura. Ah, pelo amor, né, velho? Faça mil favores, meu querido. Ah, tem que ter uma paciência. Ah, é só de ver. Imprimissões. O que que seria isso? Vamos tentar entender. Vamos tentar interpretar a mensagem. O cara imprime missões. É... Sei lá. Ele coloca ali, ó. Que as imprimissões que ele faz é de currículo, consulta, segunda via, trabalhos escolares, ampliações, inscrições e cópias coloridas. Ele fez o mais difícil, que é colocar tudo certo e só errou no imprimissões. Ó. Bacana, viu, tio? Agora, esse aqui é aquele que pensa assim. O importante é se comunicar. Não importe a forma. Porque, meu amigo, o cara que escreve... Premorção de cerveja. Não contente vem de ser gelo. Eu fico até emocionado, rapaz. Eu não sei de onde vem, cara. Premorção de cerveja. Não dá nem pra saber de onde o cara tirou um negócio desse. Tá mais difícil escrever o errado do que o certo. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada, porque... Não, 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 não. Não. Fui almoçar. Eu queria saber onde fica. O almoçar. É inacreditável. Eu acredito em ET, mas não acredito nessas coisas, rapaz. É sério. É muito sério. Mas você acha que tá ruim? A coisa piora. Corta-se cabelo masculino ao vivo. Então, presta atenção. Vou fazer a simulação aqui. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo aqui no Salão de Beleza do Zé, onde em instantes ele irá cortar um cabelo ao vivo aqui na tela da sua glábulo. Você entendeu? Porque, meu, é incrível o cara colocar, corta-se cabelo ao vivo. Mas o cara que pintou, o cara que pediu, ninguém consegue falar, viu, tio, tá errado. Ô, tio, tio, tá errado isso aqui. Mas piora. Você acha que... Ah, calma. Agora, esse aqui deve ser uma obra daquele funcionarinho revoltado, sabe? Aquele cara que tá descontente, que não quer mais saber de nada. E aí ligaram aqui a motosserra. Tá bacana, viu? Ô, diretor, puxa a tomada lá. Não dá? Vou puxar nada, não. Quem manda aqui sou eu, não você. Você tá andando na rua e vê lá escrito, degavar. Cara, não tem como você errar, bicho. Isso aqui foi obra premeditada. Tá na cara. O cara tá descontente com o Trump, mas quer saber? Vou deixar minha marca na história. Põe lá na rua um degavar. Todo mundo vai dar risada. Todo mundo vai falar, a prefeitura não presta. Esse aqui é pra encerrarmos com chave de ouro. É não ouro. É ouro. A pessoa, a vida toda, trabalhou como funcionário, numa grande empresa, num estabelecimento comercial, na praça, qualquer coisa. Aí ele tem a brilhante ideia. Não, hoje eu abro a minha empresa. Hoje eu abro o meu próprio negócio. O que eu vou abrir? Vou abrir uma lanchonete. Pô, que legal. Aí, numa gama absurda de nomes que eu posso dar pro meu estabelecimento, o que eu escolho? Comeu. Morreu. Lanchonete e bodega. Será que é criatividade mesmo? Eu acho que isso aqui tá louco. Bom, depois desse ataque de fúria, que eu estraguei até o material aqui, eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima semana. Um beijo. Ótimo dia pra você. Ótima vida. Ótimo tudo. E beijo. Fui. Não pode acreditar. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Obrigado.